Oh, sejam todas bem-vindas e bem-vindos, né? De coração ainda agora, muito obrigada! Quero agradecer a todas as meninas que estão no grupo do WhatsApp. A vossa interação de ontem foi maravilhosa. Estavam a dar apoio umas às outras. Estávamos todas lá, have fun. Se bem que eu não estava conseguindo, conciliado, eu tenho muita mensagem, muita mensagem. Mas eu amei a interação no grupo. E desde já pedi desculpas, que às vezes eu tenho mesmo que trancar as mensagens do grupo. Porque fica com muita informação. E quando eu quero enviar informações sobre os lives e sobre os temas, fica com muita confusão. E as meninas que chegam tarde depois não conseguem ver a informação nova. Aquilo foi interação, ok? Estava muito on point. Para quem está aqui e não sabe que grupo do WhatsApp eu estou a falar, tem um link na bio que vocês podem ir para lá e fazer parte do grupo do WhatsApp. Registrar isso, né? Porque só tem até amanhã, que amanhã é o nosso último live. Acreditam? Que amanhã é o nosso último live. Tem surpresa. Ah, a produção me fez lembrar. Tem surpresa amanhã no último live. Então, enfim, já para outras pessoas. E agora que nós estamos a começar, podem partilhar já live. Esse é o tempo que vocês têm de partilhar. Yeah. Hoje eu voltarei a abrir o grupo. Para vocês enviarem mais mensagens, né? Mas eu não posso deixar aberto por muito tempo, por causa das informações. Então, tem meninas que chegam tarde e fica complicado para elas. E também para mim, para, tipo, ter tempo para responder a todo mundo que está no grupo. Vamos começar. Meninas, eu quero saber quem aqui é que fez a atividade de ontem. Que foi a reflexão que eu pedi para vocês fazerem. Deixem aqui nos comentários quem fez a reflexão. E se vos ajudou. Porque eu sei que nós demos continuidade um pouco da reflexão no grupo do WhatsApp. Mas eu quero saber quem tirou o tempo para fazer, mesmo sozinha, sentar e escrever um pouco sobre a atividade de ontem. Vamos aqui interagir um pouco nos comentários. Quem é que fez a atividade de ontem? Ou dá um... Respostas? Respostas, não é uma resposta. Olha, a Edna fez. Claro, tinha que fazer. Eu fiz. A Cleide também fez. Muito bom, muito bom. A Rosa também fez. A produção fez, tá aí? Princesa. Estou a gostar de ver. Estou a gostar de ver. Com relação à reflexão de ontem. Eu tenho uma pergunta para fazer às meninas que fizeram a atividade. Eu quero saber se de alguma forma a reflexão ajudou-vos. Entender a importância de saber o que é que nos afeta em termos do nosso estilo. O que é que nos afeta fisicamente, o que é que nos afeta mentalmente. Eu quero saber de vocês que fizeram a reflexão de ontem. O quão importante foi e se vocês depois de escreverem um monte de coisas, encontraram outras coisas relevantes com relação ao assunto. Estou, tipo, muito séria. Hoje, a aula vai ser um pouco mais séria. Então, eu quero saber de vocês se foi algo útil. Se vocês encontraram mais alguma coisa que queiram aqui partilhar com as outras meninas. Vamos lá. Já agora, sejam todos bem-vindos. Todo mundo que está entre agora. O tema de hoje está aqui marcado. Então, meninas. Não sei se vocês estão a escrever, né? Se estiverem a escrever, vou esperar um pouco. Vou esperar um pouco para ver se vocês descobriram alguma coisa nova. Depois da reflexão de ontem. Vou começar a esperar a minha produção e falar para a minha avó. Então, meninas que estão a entrar agora. Já fazem parte do grupo do WhatsApp? Se não fazem, tem um link na baile. Amanhã é o último dia para vocês entrarem. Então, digam-me se descobriram alguma coisa depois da reflexão de ontem. Olha, já estamos aqui. Já somos 20, né? Então, meninas ainda estão a escrever ou não fizeram o mesmo? Estava na mente que fizeram a reflexão e não fizeram. Eu acho que é muito importante. Todas as atividades que nós vamos fazer aqui vão ser com base em reflexões. Porque foi um método que sempre me ajudou em todas as áreas da minha vida. E acho que é um método muito importante para nós. Para essa nossa jornada. Hoje eu vou assistir na hora. Muito bem, Andrea. Muito obrigada, Sônia. Foi bom tirar esse momento para olhar para dentro. Não que seja algo novo para mim. Mas descobrir que cada dia eu me amo mais. Ah, eu curto. Meninas, vamos bater palmas para a Edna. Envie a emoção. Produção. Envie os emojis. Eu acabei de assistir a outra live há pouco tempo. Não tive tempo de escrever. Vai ter tempo de escrever hoje. Porque hoje também tem outra atividade. Não se preocupe com isso. Descobri que não preciso de fugir do que me magoa. E como... Do que me magoa, né? E como se trata do meu corpo. Vou adotar coisas que me façam sentir confortável. Vou mudar o meu estilo completamente. Vamos bater palmas para a Cleide. Todo mundo aqui enviar. Abre do sol. Está ouvindo? Tem plateia. Tem plateia. Isso mostra definitivamente que nós estamos a fazer progresso em só uma live. Nós fizemos muito progresso. Porque conseguimos realizar coisas novas sobre nós. Sobre o nosso estilo. Sobre a forma como nos vemos. Eu estou a amar em Vim. A produção. Ai, eu vou morrer. Mas eu estou muito, muito feliz com as meninas que partilharam aqui. Como é que foi a reflexão. Muito feliz e muito orgulhosa. Grande produção. Sim, batam palmas para a produção. Por que chora de Hollywood? Por que chora de Hollywood? Então, já fizemos uma pequena introdução. Já revisamos a tarefa de ontem. Vamos começar o tema de hoje. Como vocês podem ver, o tema de hoje é roupa versus identidade. Por isso é que eu estou aqui com o meu Rudy. Porque que outra peça de roupa vocês sabem que identifica a Luisa, né? A peça que mais me identifica no meu closet será sempre Hood. Porque é algo que me deixa super confortável. É algo que me ajuda a lidar com algumas das inseguranças que eu tenho. E é algo que, de acordo com o meu estilo, eu consigo sempre adaptar. Por isso é que eu estou aqui hoje de Hood para partilhar com vocês qual é a minha peça de roupa que me deixa e que me identifica, né? Olha, a Cláudia chegou cedo. Luisa, fui já fazer limpeza no meu guarda-roupa. Só sobrei com duas peças. Agora faço como? Se só sobraste com duas peças, este é o live perfeito. Porque hoje nós vamos falar de identidade. Quando nós falamos e entendemos a claração que a roupa tem com a nossa identidade, será mais fácil para fazermos compras que não são compras passageiras, como nós falamos ontem. André, assim, tu mesmo. Hoje cheguei cedo, Cláudia chegou cedo. A solução é fazer postos para ganhar dinheiro e renovar o closet. Até porque ela é blogueira. Mas muito bem, meninas. Eu vou começar o tema de hoje por fazer-vos uma pergunta. Eu vou com os problemas de português. Vocês têm uma peça que, tipo, quando vocês vão fazer compras, olham para a peça e fica, tipo, essa é a minha cara. Quem aí tem levanta a mão? Vamos levantar, vamos usar aquele emoji ali. Tem um emoji que eu acho que é assim. Então, eu quero saber de vocês. Tem alguma peça que, quando vocês veem, vocês ficam, tipo, esta é a minha cara. Quem tem? Ou uma peça que, tipo, vos faz lembrar alguém. Que vocês vão para a loja e vão ficar, tipo, essa peça é bem a cara da minha mãe, é bem a cara da minha amiga. Quem aí tem essa peça? Quando vão respondendo, vou ler nos comentários. Se formos para o lado, vou continuar com as duas peças. Isso já é um bom passo. Você vai ver que aqui muitas meninas têm aquela peça que vocês sabem que é a vossa cara. Uh, muito bem, muito bem, muito bem. Então, eu fiz essa pergunta por quê? Eu fiz essa pergunta para vocês perceberem a relação que a nossa roupa tem com a nossa identidade. Porque é a mesma coisa que vocês olharem para um estilo de cabelo, tipo, um hairstyle, e vocês ficarem, tipo, isso vai me ficar muito bem, porque eu sei que é a minha cara. O mesmo acontece com a nossa roupa. Vocês, quando tem aquela peça, que vocês ficam, tipo, não, isso é muito eu. Isso, essa é uma peça que eu me sinto confortável, que me identifica. É uma peça que, quando as outras pessoas vão olhar, vão ficar, tipo, eu vejo só a Luísa vestir isso. Vocês estão no bom passo, porque vocês já sabem aquilo que vos identifica e ajudam as pessoas a vos descrever. Mas tudo no caminho de conforto, mas tudo no caminho de nos sentirmos bem com aquela peça. Por isso é que é uma peça que vos identifica. Então. Estou aqui a ler os apontamentos, né? O tema de hoje é roupa versus identidade. Simplesmente porque eu quero que vocês entendam os dois conceitos. É muito importante nós termos a percepção de um conceito para poder conectarmos com o outro. A nossa roupa nos identifica por quê? Porque é o que você veste todos os dias. É algo que está contigo sempre. E se vocês têm... Olá, 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 meninas. Olá. Desculpa. Então, se algo que vocês vestem todos os dias, algo que vocês usam todos os dias, tem que ser algo que vocês gostem de ser descrevidas com ou por. Então, se Rudy é uma peça que eu acho que me descreve, que me identifica, eu vou ter sempre aquilo no fundo da minha cabeça de eu tenho que saber como adaptar essa peça que me identifica com vários estilos, com várias ocasiões, né? Eu acho que ontem nós estivemos a falar, acho que a Silke comentou aqui sobre como o colonialismo nos afetou com relação àquilo que nós vestimos, a nossa língua. Então, é muito importante nós sabermos, porque nós perdemos muita coisa com o desenvolvimento do mundo, com o impacto do colonialismo, nós perdemos a forma como nós nos vestíamos. que durante muito tempo eu me sentia mal, quando eu tinha pessoas ao meu redor de vários países da África, que se identificavam com aquilo que vestiam. E eu nunca tive aquilo, nunca tive aquela peça. Tirando a samacaca, que é a samacaca que todo mundo relaciona com o angolano. A samacaca é um pano que quando as pessoas vêm em qualquer parte do mundo, vão falar, olha, isso é daquele país. E você como angolano vai ter sempre aquele orgulho, né? Sim, aquilo me representa e não sei o quê. Mas a questão aqui é, até que extremo a samacaca te representa? Porque a samacaca te representa quando as pessoas olham para aquele pano e tu ficas feliz porque as pessoas sabem que é um pano do teu país. Mas será que você se sente representada o suficiente para usar aquele pano? Adaptar ao teu estilo, usar aquele pano para fazer o rude, que é a minha peça de roupa favorita. Por isso é que eu acho muito importante nós sabermos que tipo de peça e como nós nos identificamos por roupa, pela roupa. Porque são coisas que frequentemente são usadas para nos descrever, que é chamada a nossa identidade visual. A roupa faz, é uma, é 90% da nossa identidade visual. Porque quando as pessoas forem descrever para outra pessoa, vão falar, conheces a Luísa? Que Luísa? A Luísa que tem dreads. A Luísa que está sempre de hoodies. A Luísa, porque eu acho que é algo que nós todas já passamos aqui. Vocês contaram, descreveram uma outra pessoa. É sempre, ô, não conheces aquela menina que está sempre aqui assim vestida? Então, é muito importante nós sabermos que quando nós vamos escolher a nossa roupa, quando nós temos uma peça que está sempre no nosso guarda-fato, é importante vocês saberem que essa é a peça que vocês querem que as pessoas usem para vos descrever. Porque faz parte da tua identidade. E se faz parte da tua identidade, tem que ser algo que te deixa confortável e sempre confiante. Essa macaca é aquela capulana vermelha. Sim, eu acho que a Erika deve ser moçambicana, porque ela falou capulana. Olá, no Moçambique. Todo mundo que está aqui no Moçambique, olá. Então, como eu disse hoje, a nossa aula vai ser um pouco mais séria. Eu quero muito falar sobre as outras coisas que nos identificam. Vocês têm a vossa língua. A nossa língua é algo que também nós perdemos. Que às vezes nós notamos o quão importante é a nossa língua. A forma como, por exemplo, as muilas vestem, que nós só vemos na televisão, quando é turismo. E são coisas que, se vocês derem conta, vão acabar por nos afetar. E afetar o nosso closet, afetar a forma como nós nos descrevemos. A nossa identidade no futuro ou agora. Porque eu acho que é algo que eu sinto, ou já senti mais, quando eu estava rodeada de pessoas que... Como é que se diz em Brace Produção? Que abraçam. De pessoas que abraçam a cultura. Que, infelizmente, nós abraçamos até um certo ponto. Mas que também não é nossa culpa, né? Sim, moçambicana. Olá, todo mundo de Moçambique. Verdade, a língua, os nomes. Os nomes. Eu até hoje ponho na minha cabeça que o meu primeiro filho vai ter que ter um nome nacional. Tipo, boiangulano. Porque eu não quero essa energia na minha vida. Então, como eu estava a dizer, a nossa roupa faz parte da nossa identidade visual. E é importante nós termos uma relação positiva e saudável com a nossa roupa. Por isso é que a maioria dos textos que eu fiz lá no Insta, que vocês leram, interagimos com... Eu estava sempre a tocar na tecla de ter uma relação saudável com o nosso closet. Porque tu, quando tens peças de roupa que não te identificam, é aí onde vem a frustração de que tu nunca tens roupa. É, vem a frustração de que eu não consigo adaptar nada para os eventos que eu tenho. Mas, a partir do momento que tu entendes que existem peças que são a tua cara, existem peças que vão sempre servir para te descrever. Tu própria vais procurar formas de adaptar essas peças àquilo que tens que fazer, aos sítios que tens que ir. E vais adaptar também ao teu corpo. Como eu estava a dizer ontem, eu também tenho as minhas inseguranças. E é por isso que eu acho que o Rude é uma peça de roupa que me identifica muito. Porque eu tenho a capacidade de usar o Rude em todos os eventos do mundo. Eu já passei por aquilo das festas, então eu me disse, mas você é aluna universitária, vai na universidade sempre de Rudes. Vamos sair, vai meter Rude. Vamos ao shopping, vai meter Rude. E simplesmente, é porque eu conheço essa peça como algo que me identifica. E eu tenho a capacidade de adaptar. Porque, vocês se vissem esse Rude na loja, né? Nunca viriam de pensar que seria algo que você se meter com a maquiagem, com os acessórios, vai ser algo que, tipo, vai ficar top. Então, é muito importante nós sabermos adaptar as peças que nos identificam para eventos, para situações. Porque são coisas muito importantes para quando as pessoas forem nos descrever. E, principalmente, porque te ajudam a passar da forma como tu queres ser, tipo, descrevida com outras pessoas. Porque eu quero, sim, ser aquela Luísa que tem a capacidade de fazer um Rude look nice. Eu quero ser a Luísa que, tipo, você vai olhar e vai ficar, tipo, nunca pensei que um Rude podia ser vestido assim. Nunca pensei que eu podia me sentir confortável e me sentir bonita, confiante. Então, eu quero que vocês tirem um momento para pensarem, de verdade, qual é essa peça de roupa que vocês têm que vos identifica? Que descreve quem você é, a vossa personalidade? E, acima de tudo, que vos deixaremos confiante e confortável. Não tem nenhum momento para pensar nisso. Eu já vi aqui a Edna dizer que é o macacão para ela. A minha questão agora vai, se você sabe qual é essa peça, já pensaste que é essa peça que tu, que consegues, tipo, adaptar para outras ocasiões? Ou é simplesmente porque achas que é essa peça que te deixa mais confiante, né? Mas, acho que é muito importante, quando nós falamos de identidade de roupa, saber que essa peça vai ser a peça que você vai usar de qualquer das formas e, mesmo assim, te deixar bem. Então, eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso. Eu vou ler um pouco dos comentários. Isso é bem verdade. Alguns colegas meus africanos dizem que nós angolanos fomos europeizados demais. E o que é verdade? É verdade porque, mesmo em termos históricos, a nossa colonização foi muito deep. Foi muito deep. E eu acho que, se alguns angolanos não têm a capacidade de entender isso, às vezes nós vamos levar isso como uma ofensa. Às vezes nós não vamos entender por que as pessoas pensam nisso. Mas, é algo que nós já estamos numa certa etapa da nossa vida. Que a nossa geração tem a capacidade de mudar. Mas, é difícil. Por quê? Porque nós não sabemos o qual essas coisas do passado nos identificam. Fazem parte da nossa identidade. Porque, se vocês derem conta, acho que todo mundo já passou por isso, que vocês tinham um colega na sala, que tinha um nome super africano e que todo mundo fazia graça. Todo mundo fazia graça. Por que nós fazíamos graça daquele colega? Porque era algo que nós não nos identificávamos. Da mesma forma que, às vezes, as minhas amigas ficam tipo, mas estás aí no molde rude, por quê? Porque é algo que não lhes identifica, mas me identifica. Desde a banda, period. Acho que um dos maiores problemas dos países lusófonos, em particular Angola, é o fato de não conseguirmos fazer um resgate da ancestral. Sim! E, por isso, eu também vou culpar um pouco as nossas avós. Se nós voltarmos em termos de língua, que é algo que nos identifica muito, as nossas avós usam as nossas línguas maternas para nós não entendermos o que está a se passar. Por isso é que eu, Luísa, não vou me identificar com a língua ou com o pano que a minha avó está a amarrar. Porque ou no pano já tem problema da igreja porque se roubaram os panos, ou a língua já está a usar para falar de outra coisa. Vestido preto justo. E é uma peça que podes usar sempre. Quando me notam. Roupa social. Amo vestidos. Sim, sim. E roupa social é algo que tu podes adaptar. E eu acho que é muito importante nós falarmos mesmo sobre a identidade de roupa. Porque tu, quando gostas de certas coisas e achas que essa peça te identifica, é aí que você vê como tu podes adaptar essa peça a qualquer evento. Porque eu acho que eu, por exemplo, não gosto de roupa social. E eu acho que roupa social é mesmo só para quando eu preciso usar. Mas como é que eu consigo ter a capacidade de adaptar um hoodie? Porque é algo que me identifica. É algo que eu quero que as pessoas usam para me descrever. Calça jeans e t-shirts. Amo. Amo t-shirts masculinas. Sim. E são coisas que você pode adaptar sempre. Calções, macacão também me deixa confortável. E posso usá-lo em qualquer ocasião. Sim, sim. Fica-me bem. Sinto-me confortável. Maravilhoso. Epa, tudo eu. Calça jeans. Eu estava gostando dos comentários. Podemos ter peças diferentes para coisinhas diferentes. E tipo, ter estilos diferentes para coisinhas diferentes. Eu gosto de mudar. Sim, eu acho que isso foi um dos pontos que nós tocamos ontem. Que é que o nosso estilo está em constante desenvolvimento. Porque isso mostra o nosso crescimento. Porque eu acho que mencionei hoje que nós vamos chegar numa... Pronto, o exemplo da skinny jeans. Que era as coloridas. Nós chegamos num tempo da nossa vida que aquilo já não fazia sentido para nós. Não fazia sentido para os sítios que nós estávamos aí. Para o meio que nós estávamos na nossa vida, né? E acho que é algo super normal. O importante aqui é saber que essas peças diferentes que tu tens tem que ser algo que te identifica. Nessas ocasiões diferentes. Se tu tens uma peça para ir jantar. Essa peça tem que ser aquela peça que as pessoas vão dizer. Olha, sempre que tem um jantar eu já sei que a Andrea vai vestir daquela forma. Eu já sei que isso é muito a cara da Andrea porque ela se sente mais ela quando veste aquilo. Eu acho que a questão mais importante aqui para nós temos sempre na nossa mente com relação à roupa e identidade é... Por que que isso nos descreve? E o quão é importante nós temos... Tipo, as frases nos descreverem por causa dessas peças. Eram os galinhas dos ovos de ouro, dos colonizadores. Sim. Tem um estilo versátil nas redes. Isso. É um coros vivas... Porque me transmitem paz. Sim. Mas como foi disse na live passada, estamos em constante desenvolvimento. E sim, 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 sim. Sim. Agora. Ontem nós falamos de ser autêntica. De estar no grupo das amigas e ter algo que tipo... Imagina todo mundo ver esta mesma coisa no grupo das amigas. Então, aonde é que vem a identidade? Você quer que as pessoas te conheçam porque estás a ser padronizada, estás a vestir a roupa padrão? Ou porque tem aquela peça que as pessoas sempre vão olhar e vão te lembrar de ti? Não só as pessoas, mas principalmente você. Porque tu quando não entendes o quão a nossa roupa nos identifica, o quão a forma que nós vestimos, diz muito sobre nós, como... Alguém disse aqui, sim. A gente disse que veste muitas cores porque transmitem paz. Então, tu queres ter aquelas roupas autênticas, aquelas peças que vão sempre te descrever. E que tu vais meter e vais conseguir transmitir como é que estás a te sentir no momento. Vais conseguir descrever a tua arte. Vais conseguir, tipo... Só pela roupa tem muita coisa que nós conseguimos passar para as outras pessoas. E principalmente para a nossa mente. Porque eu quando meto os meus hoods, eu me sinto muito autêntica. Por quê? Porque eu estou a conseguir viver confortável, me sinto bonita. E principalmente, eu consigo passar como eu me sinto para as outras pessoas. Dependendo de como eu vou associar esse hood. Em que circunstância eu vou usar o hood. Eu acho que vocês têm que meter sempre na vossa mente. Quando vocês olharem para essa peça, essa peça que é muito a minha cara, né? Que é a frase que nós usamos mais quando vamos fazer compras. Eu acho que isso é muito a minha cara. Pergunta de sempre. É a tua cara por quê? É a tua cara porque tu consegues transmitir como te sentes. Consegues estar confiante 100% com essa peça. É uma peça que te descreve como pessoa, como artista. Esta é uma questão muito importante. Acho que foi por isso que eu escolhi o tema de hoje. Eu gosto de me sentir confortável. Eu gosto de pantalonas. Que sejam calças sociais, que sejam macacão. Roupas de cores neutras e discretas. Sim, aqui está um exemplo de que você pode adaptar a forma que... Porque a calça é pantalona. Só muda a ocasião, só muda o material. Só muda o teu mood, né? Só muda a ocasião que tu vais te apresentar. O que é muito importante... Muito importante. Alguém deixou... Ah, pergunta. Estava bem confusa essa pergunta, galera. Prontos. Uma... Um ponto muito importante aqui sobre a identidade com relação à roupa. É isto mesmo de transmitir como nós nos sentimos. Eu, por exemplo, por causa da live ter corrido bem ontem. E hoje eu decidi, tipo, falar de identidade. Eu meti o meu hoodie, que é um hoodie que eu amo. E decidi meter sombras. Porque eu normalmente somente sombras quando eu estou muito bem disposta. Quando eu estou feliz. E quero passar isso às outras pessoas. Não quero passar, tipo... Um ar de... Um semblante de que eu estou triste. Porque as pessoas já relacionam a minha... O hoodie com, tipo... Ah, ela não está bem. Está com depressão. Não quer mostrar. Não quer fazer aquilo. Simplesmente porque eu gosto desse tipo de roupas. Então... Tu quando vais meter uma peça que tu amas e que te identifica. Sempre vais ter aquilo na tua cabeça de... Assessorizar. De conectar. De fazer, tipo, a maquiagem. Tudo com base no teu mood. Que é algo que você quer transmitir quando sai, né? Pra rua. Que é algo que você quer, tipo... Transmitir também pra ti. Eu faço maquiagem. Meto o hoodie. Quando eu estou mesmo a me sentir bem comigo mesma. Quando eu quero me sentir mais confiante. Quando eu quero mostrar às pessoas que é por isso que essa peça me identifica. Não pelo que você acha que essa peça representa na sociedade. Não porque é uma peça muito masculina. É uma peça que não pode ser adaptada. Porque uma mulher não deve vestir assim. Porque uma mulher não pode fazer aquilo. Eu visto. E quando eu visto, visto bem pra transmitir que eu estou a vestir pra mim. E porque eu quero ser descrevida dessa forma. Eu quero ser identificada dessa forma. Então. É muito importante pra nós sabermos que roupa nunca será só roupa. Da mesma forma que a nossa língua, quando nós estamos a falar aqui do colonialismo, já vem com o peso. O peso do passado. O peso da opressão. A nossa roupa nunca será só roupa. Porque a nossa roupa é a primeira coisa que as pessoas olham. É a primeira coisa que tu vês quando olhas pro espelho. A nossa roupa é o que mais afeta o nosso mood. Por isso é que, às vezes, se nós não encontramos a roupa perfeita. Nós quando já saímos, a festa já não te cuelou. A festa já não te cuelou. Você já está a se sentir mal. Já está a te sentir menos bonita. Já está a sentir que é algo que não tem nada a ver contigo. Porque eu acho que nós temos que parar de olhar pra peças de roupa só como roupa. A nossa roupa nos identifica. A forma como nós vestimos. A forma como nós vamos meter a roupa e andar na rua e transmitir alguma coisa. Não será sempre só uma peça. Não será sempre só um rude pra mim. Será sempre aquela peça que eu meto pra me sentir confortável. Pra transmitir paz às pessoas. Para transmitir paz a mim mesma. Porque eu estou a aceitar as minhas inseguranças. Estou a gostar da forma como eu estou. Estou confortável. Estou confiante. É muito importante, meninas e rapazes. Eu acho que tem um rapaz aqui agora. Quando nós vamos escolher uma roupa. Quando nós vamos pensar em roupa em geral. Não vermos só como uma peça. Porque nunca será só uma peça. É uma peça que diz algo sobre ti. É uma peça que tu quando metes estás a ir contra os padrões sociais. É uma peça que tu estás a meter pra te sentir confiante. É uma peça que vai levar as outras pessoas a te julgarem positivamente ou negativamente. Então, nunca será só uma peça. Da mesma forma que o português nunca será só uma língua. Porque é a língua do colonizador. Então, quando nós vamos ver, olhar pro nosso closet. Quando nós vamos pensar naquilo que nos identifica. Vamos pensar. Por que isso nos identifica? Por que é que roupa é assim tão importante pra nós? Quando tu estás a te preparar. Por que é que é tão importante tu saires e te sentires bem? Simplesmente porque tu queres ser descrevida como. Oh, ela estava muito bonita naquele dia. Ela estava super confiante com aquela roupa. Por isso é que roupa nunca será só roupa. Roupa será sempre a nossa identidade. Principalmente porque nós vivemos numa sociedade em que a tua aparência diz sempre mais. Porque é sempre a primeira coisa que as pessoas veem. Por isso é que nós estamos a falar aqui de identidade visual. Porque tu quando olhas pra mim sem a Luísa abrir a boca. A primeira coisa que você vai notar agora é que a Luísa está com um hoodie. Está com o cabelo pra cima, dreadlocks. Ou se está com uma maquiagem verde. Então, quando olhas pra Luísa. Tu já vais começar a descrever a Luísa com base naquilo que tu vês. Por isso é que pra mim é importante. Eu vestir algo que eu gosto. Que eu sei que me identifica. Porque eu quero que quando as pessoas olhem pra mim. Vão me identificar com a peça de roupa certa. Vamos ler um pouco. Isso faz me lembrar que muitas vezes quando visto algo para variar. E não me sinto bem. Volto para o meu uniforme. E saio super de boa. E isso é verdade. Porque às vezes por causa do julgamento. Às vezes por causa dos comentários. Vamos sempre tentar procurar. Não, se calhar não devo vestir isso hoje. Porque as pessoas estão sempre a dizer que eu estou assim, assim, assim. E acabas por sair de casa. Com uma baixa autoestima. Acabas por chegar num sítio e não estás confortável. Mas achas que o teu psicológico está feliz. Porque as pessoas já estão te vendo de uma forma diferente. Mas não estás a fazer por ti. Porque a partir daí as pessoas não vão mais descrever assim o que... Com base no teu uniforme. Que é algo que te deixa super confiante e confortável. As pessoas vão te descrever com base no estereotipo que elas já criaram sobre ti. E que elas acham que deve ser o certo para ti. Ou a coisa que deve, tipo... Estar ali para ti, né? Sempre que eu quero visitar algo diferente. Troco de roupa para não me repararem muito. Este é um comentário que, para ser sincera, eu sou uma pessoa que não gosta de atenção também. Não gosta de atenção. Mas, tu quando estás a ser tu mesma e essas características são algo fora do ordinário, fora dos padrões sociais, tu vai chamar a atenção. Por quê? Porque as pessoas não estão habituadas a ver aquilo. As pessoas não estão habituadas a ver uma mulher com um hood, saltos altos e uma calça social. Por isso é que eu, Luísa, sabendo que essa é a peça que me identifica, querendo ou não, eu vou chamar sempre a atenção. Porque as pessoas não estão habituadas com coisas não padronizadas. E eu acho muito importante preservarmos isso. Se tu estás a sair de casa e queres te sentir confortável, queres meter aquela peça que tu gostas, que te deixa confiante, veste. Veste porque estás a fazer por ti. Porque lembram-se que ontem nós falamos sobre meter um vestido só por meter e depois chegar no sítio e não me sentir confortável, querer ir embora, não aproveitar aquilo que está ao teu redor. Luísa, linda, olá, querida. Você é sempre o mesmo. Muito obrigada, Angelina, olá. Fui de saia pela primeira vez na escola. Até me elogiaram muito. E eu acho que é quando tu encontras a peça que te identifica. As pessoas certas sempre vão notar que aquilo faz parte de ti. Porque a Luísa, como blogueira e influência digital, no princípio era aquilo que eu via todas as outras colegas, né? As estirem de uma certa forma. E eu me sentia mal por mostrar essa minha parte. Mas, quando eu fiquei tipo, mas estou a fazer isso por quê? Se as pessoas que estão aqui estão a me seguir por mim. As pessoas começaram a olhar para os rudes como, epa, se calhar eu também posso usar da forma que a Luísa usou. Se calhar que eu posso também olhar para a minha roupa e ver aquela peça que eu gosto e me aceitar. As pessoas certas que merecem, que tu tipo, mereces receber o elogio, que vão adicionar alguma coisa na tua vida, sempre estarão aí. Então, não pares de fazer aquilo que tu gostes, vestir aquilo que tu queres, aquilo que te identifica, que te deixa bem. A pensar nos outros. Normalmente uso roupas maiores para me sentir melhor. Eu sempre. Porque assim, como nós estávamos a dizer, todo mundo tem as suas inseguranças. Se uma roupa mais larga te faz sentir melhor, usa. Usa, mas não vamos usar a roupa larga de uma forma que vai te fazer sentir menos confiante. Por isso é que é importante você se autoconhecer e saber o teu estilo. Porque tu vais pegar aquela roupa larga, que vai te deixar confortável, e também vai te deixar, tipo, confiante, de você olhar no espelho e falar, hoje eu estou muito bala. Porque tu sabes que aquela roupa está aí, tu escolheste aquela roupa por dois motivos. Porque te deixa confortável contigo mesmo e com as suas inseguranças, e porque te deixa confiante. Como disse, é uma questão de sabermos quais são as peças que nós vamos comprar e vamos adicionar na nossa vida. Que nos identificam e que dá sempre para usar em várias ocasiões e nos fazer se sentir bem. Produção e a concordância. Eu pouco me interesso com opiniões. Eu uso aquilo que me conforta e não me importo se falam para trás, até porque ninguém chega para mim e fala, o que nós falamos ontem. As pessoas que normalmente falam muito sobre a nossa forma de vestir, julgam, são pessoas que gostariam de ter a coragem de fazer e se aceitar do jeito que nós nos aceitamos. Porque eu acho que toda menina, como nós vimos aqui quando eu perguntei se tem aquela peça, que é muito a vossa cara. Toda menina tem essa peça. Mas quantas dessas meninas têm a coragem de vestir aquela peça? Simplesmente por medo daquilo que as pessoas vão dizer. Então, aí é que vem as outras pessoas que vão projetar as inseguranças, como falamos ontem. Porque a fulana não tem a capacidade de pegar naquela peça que ele identifica e enfrentar o julgamento, de se sentir bem, vai começar a implementar essas inseguranças na tua vida. Por isso é que é muito importante nós nos sentirmos bem com aquilo que nós vestimos, com aquilo que nos identifica. Para nós chegarmos a este ponto mesmo, de não querer saber da opinião das outras pessoas, porque há 90% das vezes dessas pessoas só queriam ser como nós, queriam ter essa confiança e a coragem. Às vezes eu não consigo vestir roupas justas, porque desde que eu tive o meu filho, a minha bexiga ficou um pouco grande. Desde então não consigo meter roupas justas. Não me sinto bem, então meto roupas mais largas. Ontem estávamos... Isso eu acho que foi um comentário muito importante teres partilhado aqui, porque ontem nós estávamos a falar que há mudanças do corpo da mulher que nós não temos como evitar. Que a melhor forma é mesmo aceitar. Porque é normal, é natural. Temos que aceitar e procurar formas de adaptar o nosso estilo consoante aquilo que está mudando o nosso corpo fisicamente. porque acho que voltamos na reflexão que fizemos ontem no final da live. Nós temos que ver se é algo físico que não podemos mudar, temos que aceitar. Mas se é algo que tu sabes que podes mudar, tens que te fazer a pergunta. O que é que eu estou a fazer para mudar isso e me sentir mais confiante comigo mesma? Uma vez fui à piscina, esqueci o calção, nem tomei banho. Fiquei com vergonha. Isto, olha, em tempos, com a viagem que a Rosa e eu fizemos, nós estávamos a conversar sobre isso. Estávamos a conversar sobre isso. Por quê? Porque a nossa sociedade, como nós falamos ontem também, estamos aqui mesmo a recapitular. A nossa sociedade é uma sociedade muito tóxica. Eu antes, quando ia para Luanda, eu ia para a praia e não conseguia tomar banho. Não conseguia tomar banho, não conseguia levantar da cadeira. Por quê? Porque tu sentes as frases ao teu redor, a projetar as inseguranças delas na tua vida. A partir do momento que tu levantas em Luanda para tomar banho e te sentires confortável, todo mundo na praia, parece que as pessoas estão lá não para, tipo, aproveitarem o sol, para aproveitarem o fato de estarem na praia, mas para controlar as outras pessoas. E um conselho que eu vos dou, que eu estive mesmo a falar ontem, a vida é muito curta. A vida é muito curta e a sensação de entrar no mar é uma das melhores sensações do mundo. Tu, se fores parar de fazer as tuas coisas e aproveitar por causa, principalmente, da sociedade angolana, tu vais perder tantas coisas boas no mundo. Tu vais perder tantas sensações boas, tantas experiências necessárias para a tua vida. Simplesmente porque o nosso povo não está confortável com eles mesmos. O nosso povo está sempre como se estivesse, tipo, oprimido. E também tem a questão de culparem sempre a mulher pelas coisas, tipo, principalmente mulheres que têm o corpo mais avantajado, porque eu acho que mulheres, sei lá, mais magras, que não têm ancas, rabo, peito, não se tem tanta essa pressão. Mas há mulheres mais avantajadas é sempre aquilo que tu estás a seduzir. Pensam que o corpo delas é o corpo dela. É que está a chamar a atenção. Exatamente, já. Falamos sobre isso ontem, também. De tu e da casa do marido. E tu e da casa da matinha não veste aquilo porque o teu tio está lá. O erro não está contigo. Está contigo. O erro está na cabeça do tio. O erro está na sociedade. Porque, por natureza, a mulher africana é avantajosa. De novo, há coisas do nosso DNA que tu não podes mudar. Tu não podes mudar e sempre a sociedade vai te julgar até se você fizer tudo certo. porque mesmo a mulher magra vai ser julgada por estar muito magra. Nós estamos numa geração e nós vivemos em uma sociedade em que a mulher está constantemente a ser oprimida por várias... por coisas que não deviam... Nós não devíamos ser oprimidas por mostrar o nosso corpo, por abraçarmos as nossas imperfeições, por abraçarmos o que é natural. Eu acho que em tempos eu postei algo no meu stories que dizia nós não devemos estar a aplaudir e fazer sentir... fazer com que as pessoas que postem os corpos, né? Se sentem como tipo isso é algo do outro mundo. Porque nós todos devíamos estar a fazer isso. Porque em tempos quando eu postei o TikTok de fato de banho, que sim, eu tenho o corpo estereotipo, o corpo tipo padrão da mulher africana, né? Sim, foi algo bom porque eu senti que as meninas se sentiram representadas. Mas eu fiquei muito triste. Eu fiquei triste por quê? Porque foi preciso alguém mostrar algo que é natural para todo mundo ter a coragem de fazer. Então, eu acho muito, muito importante nós sabermos que a culpa não é nossa por sermos quem nós somos. O problema está na cabeça da pessoa que te julga constantemente por te aceitares. Por quê? Porque a pessoa não consegue fazer o mesmo. A pessoa não tem coragem de ter experiências como... E a experiência... Eu vou voltar no assunto da praia. Ah, é tão refreshing tu ir mesmo tipo se sentir livre e se atirar na água do mar que eu acho que ninguém devia ser tipo privatizado não é isso que se diz tipo por fazer isso principalmente mulheres entrar na praia até ir para quem? Com aqueles... Olha, eu não posso ser você live com hoje porque os meus exemplos com o sol que fazem Luanda vocês acham eu já estou saindo da minha casa e sentar na ilha sem me atirar na água porque a fulana não tem coragem de fazer o que eu estou a fazer. Meninas, não vamos deixar que as opiniões e as inseguranças das pessoas nos privem de fazer o que é normal porque a sociedade vai te julgar até por respirares vai dizer não é assim como a mulher deve respirar deixa ali os comentários usa barriguinha e tudo mas tipo as pessoas não são tão tóxicas e demais eu com a minha barriga a minha barriga é uma das minhas inseguranças mas como eu disse ontem eu decidi aceitar eu meto barriguinhas e meto barriguinhas e eu mostro as pessoas que eu não devo ser julgada por abraçar o meu corpo porque se eu quisesse mudar o meu corpo eu não ia ligar ou não ia postar um poll no insta me dão sua opinião porque eu não estou a pedir a opinião de ninguém então se for algo que te deixa confortável e algo que te deixa sentir bem com as tuas inseguranças porque isso é um processo psicológico que todas nós devemos fazer e se nós pararmos sempre para pensar naquilo que as tuas dizem naquilo que as tuas vão querer comentar nós nunca vamos nos permitir para fazer aquilo que nós queremos e aceitar coisas normais na nossa vida desde que virei crespa então que não falta a aceitação então visto-me confortável base na boa vamos enviar aqui os emojis das palmas por favor coisas que muitos queriam fazer quando vem de outra quando vem os outros a fazer eles incomoda é isso criam abusadores estrupadores sem perceber é verdade porque a nossa sociedade está sempre a proteger o homem que tem o pensamento negativo que tem o pensamento doentio em vez de proteger a mulher e é algo muito triste que infelizmente é algo cultural que não faz sentido porque a cultura africana protege sempre o homem porque o homem nunca está doente nunca tem problemas mentais o homem nunca é oprimido o problema vai ser sempre da mulher por quê? porque nós crescemos com aquilo de que a nossa vida a vida da mulher envolve está sempre a acontecer em torno do sexo masculino então tu não podes usar o fato de vamos só por ti porque tu estás confiante porque tu se sentes bem estás a usar por causa de um homem por quê? se eu quero me sentir bem por mim a pessoa aqui é mata-bicho ai nosso continente é quente casacões e etc são olha e é muito engraçado porque eu em Luanda até em Luanda eu visto assim eu visto assim e ontem nós falamos eu partilhei aqui com vocês que eu só encontrei o meu estilo porque eu saí desse meio e graças a Deus porque eu tive o tempo de me entender de me conhecer de estar bem mentalmente eu quando vou em Luanda eu já sei que eu vou ser julgada eu já sei que vou ser julgada mas eu também conheço a sociedade angolana é uma sociedade tóxica e sem coragem de fazer o que elas querem então eu Luisa quando estou a sair assim vestida em Luanda eu estou a sair assim por mim e para a geração que vem depois de mim que vai olhar para mim e vai se sentir bem por fazer coisas únicas coisas que lhes identifica porque ela já tem um exemplo porque eu não quero também que a próxima geração tenha o mesmo exemplo que nós tivemos dos vestidos pulados como nós falamos ontem do padrão quando a praia sempre tive o corpo avantajado mas nunca me senti confortável em usar certos fatos do bairro mas eu o meu eu sempre sempre desde pequena me fizeram usar aqueles fatos de bairro bem feios de calção porque a Luisa tem pradas muito grossas porque se você vestir aquilo na praia vão te olhar assim e volta sempre ao conceito que nós temos o conceito africano de proteger sempre o homem doentio e por um lado são as nossas mães a tentar nos proteger desses homens mas por outro lado são também as nossas mães e a sociedade a projetar as inseguranças delas porque no tempo delas elas não podiam fazer isso não podiam fazer isso mas tudo porque nós crescemos e com aquilo de que o corpo da mulher africana não é algo padrão não é algo bonito é algo muito out there como se diz out there muito exposto muito exposto mas eu por ter o meu corpo avantajado eu não estou a expor nada em fato porque é que muitas mulheres europeias do ocidente fazem cirurgia para ter o nosso corpo se o nosso corpo é que é muita exposição por isso é que mais uma vez nós temos que aceitar porque o nosso corpo faz parte da nossa identidade visual temos que aceitar temos que abraçar temos que viver com isso e sim é normal se tem alguma coisa no teu corpo que tu não gostas que não te deixa confiante se há maneiras de mudar muda mas nunca toma a decisão de mudar simplesmente por causa das outras pessoas porque isso não vai te ajudar porque as pessoas vão sempre encontrar algo e algo para criticar não vamos carregar fardos que não são nossos sim vamos só bater palma para a Javila tem uma foto tua na praia que me inspirou muito gostei muito obrigada muito obrigada Eliane e eu espero que um dia todas nós aqui com a nossa jornada conseguimos postar fotos de fato de baile nos sentir bem criam mesmo palmas não pode sair a curta tio fulano está a vir o tio fulano é que é maluco o tio fulano tem problemas mentais mas só que a sociedade africana pensa que o homem não pode ter problemas mentais problemas mentais é coisa do outro mundo para nós é algo que devemos normalizar é super machista sim e eu acho que esta é a nossa oportunidade a geração Z está encarregue de mudar isso porque eu tenho a certeza aqui que nenhuma de nós quer que as nossas filhas passem pelo mesmo porque parecendo que não são coisas que afetam o teu psicológico afetam a forma como tu vais te relacionar com outras pessoas afetam a tua vida amorosa afetam a tua a tua relação com amigas e eu tenho a certeza que é algo que nós não queremos passar para os nossos filhos então este é o nosso momento de quebrar esses tabus de nos aceitar de procurar formas de usar roupa que nos identifica que nos ajuda a abraçar as nossas imperfeições porque de novo que nós falamos onde as nossas imperfeições e seguranças são as coisas que nos deixam únicas porque imagina se todas nós decidimos ah vamos fazer dieta vamos todas ficar magra não tem nada para te identificar e te descrever porque nós todas somos as mesmas pensem nisso nós temos agora a oportunidade de conversar mais sobre isso tomar mais decisões que vão fazer que a próxima geração dos nossos filhos nossos sobrinhos não passe por isso é que nem a lingerie não compras para ti estás a comprar para estar com teu namorado olha eu acho que nós estamos muito conectadas quem está no grupo ontem a produção e eu estávamos a falar sobre quando tu vais comprar plano B ou quando tu vais comprar teste de gravidez em Angola as tias da farmácia que te julgam já elas não querem saber se tu estás a te proteger porque estás a comprar pilha não querem saber já estão a te julgar por quê? mas essas são as mesmas pessoas que no tempo delas fizeram filho com 18 e 19 mas ninguém lhe julgou porque era natural então eu Luisa quando compro lingerie quando compro o fato de bão estão a meter por mim estão a meter por mim porque eu quero levantar e olhar para o espelho e ficar tipo eu sou muito bala eu sou muito bala eu sou muito gostosa tipo é muito importante nós metermos na nossa cabeça que nós mulheres vivemos por nós e por mais ninguém porque tu quando pões na cabeça que estás a fazer isso para o namorado estás a fazer isso para o teu parceiro quando o namorado já não gosta daquilo que tu gostas sobre ti já é problema tu vais te sentir mal contigo mesma a tua autoestima baixa tua autoestima baixa e o homem como sempre está certo mas tu é que estás errada por deixar chegar até esse ponto por tu pensares que tu estás a fazer isso não por ti pelo teu corpo mas por aceitão por validação do sexo masculino nós não devemos nada a ninguém muito menos de pessoas que são supostas estar em relações tipo conosco para nos amar e apreciar quem nós somos fisicamente emocionalmente então meninas vamos tentar quebrar essas percepções que nós temos porque nós não queremos que a nossa filha um dia chegue em casa ah não mamã não consegui vestir isso porque o meu namorado me disse que não fica bem no meu corpo porque acontece acontece eu tenho uma certeza que muitas de nós aqui já passou por isso tenho uma certeza que nós temos amigas que chegam no grupo é estava vendo aquele vestido que nós compramos o fulano então disse que não gostou acho melhor devolver o dinheiro não está saindo a conta do fulano é verdade o fulano não é que está a pagar eu Luísa é que quero meter o vestido me sentir bem comigo mesma porque é que sou a gostosa tipo não é o fulano o corpo é meu like quando eu tinha o pastor e a minha casa tínhamos de meter pano first of all você que é o homem de Deus não sabe melhor porque like mesmo mas agora eu compro mesmo só para me apreciar sim nós temos que nos apreciar porque nós é que somos gostosas porque se tu não te aprecia se tu não faz as coisas por ti principalmente isso de comprar lingerie eles não vão apreciar porque tu não és confiante por isso é que muitos rapazes têm medo de mulher confiante não conseguem estar em relações conosco porque nós nos amamos nós nos aceitamos e nós não temos que simplesmente como é que se diz cedo não temos que nos enquadrar não temos que nos contentar com a ideia que o teu namorado tem de perfeição porque você é perfeita eu estou dos dias da minha vida eu sou perfeita linda maravilhosa estou a fazer por mim eu vivo em Portugal e quando fui de férias as pessoas diziam sempre há certas coisas há certas cores então tipo há essas cores tipo então tipo arco-íris você começa a responder esse é o arco-íris porque eu sou felicidade arco-íris representa felicidade e amor não? Principalmente nessa nossa melanina tudo que é tipo de cor nos fica bem e se tu gostas esse tipo de roupa transmite a tua paz transmite a tua confiança continua a vestir se você é o arco-íris você é o arco-íris mais bonito do mundo estás a competir com o arco-íris do céu a minha mãe nunca aceitou que eu metesse essa saia da escola por causa das pernas as reações da produção como nós falamos ontem as nossas mães as nossas avós têm muita bagagem do tempo delas e é uma questão de ou nós nos aceitarmos e conversarmos sobre isso e entendermos que isso é um problema não vamos estar a pensar que não está a nos proteger não sei o que se a tua mãe for falar contigo do tipo estou a te dizer não faz isso porque os homens são assim porque o mundo não está bom ela está a te proteger mas quando a tua mãe já te diz não mete isso porque as suas pernas são grossas ela não está a te proteger sim, sim muito obrigada muito obrigada são pessoas tóxicas por isso é que eu só me descobri quando eu saí dessa sociedade o corpo da mulher africana é extremamente hipersexualizado quando não devia ser porque o problema não está com o nosso corpo se jamais ser assim vou esconder como exatamente sou africana mesmo vou fazer o que e isso faz parte da nossa identidade como eu disse o nosso corpo é a nossa identidade visual nós temos que aceitar porque eu tenho orgulho de quando eu viajo para outros países as pessoas olharem para mim e falarem tipo ele é africana se eu não aceitar esse mulado quem é que vai aceitar por mim? o problema também é normalizar tudo exatamente estamos constantemente a normalizar coisas erradas da nossa cultura estamos constantemente a normalizar o fato do tio olhar para ti como se você fosse uma mulher da idade dele e a culpa é tua a culpa nunca é do tio estamos constantemente a normalizar nós jovens iremos para a ilha de Luanda e sentarmos lá e queimarmos sem entrar na água porque epa todo mundo está aqui está fazendo a mesma coisa daqui a pouco o privado não soja a ilha ninguém vai tomar banho eu demorei para entender que eu sou linda perfeita do jeito que eu sou e deixei de exigir muito de mim como eu disse ontem meninas vamos já aqui bater palma como eu disse ontem é um processo é um processo difícil sim mas é um processo necessário porque quando tu pensas que existe uma ideia de perfeição de corpo padrão de tudo tu vai começar a cobrar tanta coisa de ti que vai afetar o teu psicológico vai afetar a tua vida de uma forma completamente unhealthy unhealthy o que? não saudável em Luanda simplesmente nos comem com os olhos os homens são extremamente indiscretos quando era mais nova e criei a loja cantina de calção a minha mãe dizia para não ir com tal e tal calção aí sim é um exemplo de que a tua mãe estava a te proteger e vou dizer uma coisa não vou falar só de homens angolanos o homem africano olha aqui na África do Sul e o pior de tudo é que ainda vou dizer epa é algo negativo é algo negativo mas o homem angolano ainda tem mais maneiras o homem sul-africano te ofende o homem sul-africano te ofende o homem sul-africano te obriga a entender que é normal ele fazer isso contigo mas não vamos entrar nesses detalhes porque é muita bagagem é muito mas leiam só aqui o comentário da Lilia porque o comentário da Lilia é que mostra o exemplo de uma situação em que a mãe africana está a te proteger e não projetar a insegurança dela na tua vida agora eu sou livre e abracei as minhas imperfeições bater palmas vamos palmas a produção um pouco vamos esperar que é a produção para bater as palmas porque se o pior acontecesse somos mais felizes somos a nos aceitar porque se o pior acontecesse diriam que eu é que procurei claro porque a culpa nunca é do homem maluco doentinho livre sim mais palmas para o livre tinha tempo de comer eu não estou conseguindo acompanhar ok olhando as mães na farmácia as mães da farmácia olha as tias da farmácia e o pior de tudo é que não conseguem controlar as filhas delas que estão em casa mas você que está se protegendo a produção morrer a filha dela que está em casa e não está a usar o plano B não está a usar a camisinha ela não julga até vai aceitar quando o filho chegar quando o marido lhe deixar vai aceitar mas nós que estamos a comprar a camisinha estamos a nos proteger estamos a fazer isso com 20 21 anos de idade ela teve a filha dela com 16 ninguém lhe julgou mas nós é que somos as demônias chego na farmácia peço o texto ou a pílula e nem ligo o julgamento é verdade vamos só nos proteger ignorem as tias por favor penso de igual modo mulher independente faz confusão na cabeça das pessoas sim, sim, sim a procura pela validação é que vai matar a geração exatamente um exemplo são os temas que nós temos constantemente no twitter e todo mundo não expressa o que pensa porque quer mesmo só se aceite porque a fulana também falou aquilo nós também vamos falar aquilo e um ponto muito importante aqui meninas não vamos deixar de ser mulheres confiantes mulheres fortes porque a sociedade nos deu aquela ideia que nós precisamos de um relacionamento que nós precisamos de estar com o homem ao nosso lado se o teu homem se o teu namorado não valoriza a mulher que tu és confiante vai ter sempre alguém que vai valorizar eu não estou aguentando com essas reações eu não acho que isso tem a ver com independência o que? o meu baby não gostou mas o meu baby não gostou uma vez uma amiga comprou o texto para uma amiga e quando voltou outro dia a mesma farmácia inclusive com a mãe de la senhora depois perguntou se da única é a inconveniência do nosso povo a inconveniência do nosso povo o boy não gostou ah porque não o meu boy não gostou então não vou vestir é mojo do palhaço porque depois o boy vai começar a controlar tudo que você faz e estamos aqui a falar sobre roupa identidade autoconhecimento estilo meninas é a tua forma de expressão é a tua forma de expressão é a tua forma de sentir-te bem contigo mesma porque que a pessoa que está isso que está supostamente a gostar de te a te amar tem que julgar se essa pessoa já está julgar algo de certo não está errado algo de errado não está certo não posso usar isso porque o meu boy não gosta e olha no espelho exatamente trabalho grande pedacinho da flora muito linda obrigada sentem-se intimidades hashtag da aula de hoje eu é que sou gostosa por favor meninas quando nós chegarmos ao final marquem já lá nos stories eu é que sou gostosa mulher confiante amo eu é que sou gostosa aí estão meus comentários oh wait ok 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 agora fotos de cuecas na praia é sexo mas dentro de casa é nude é errado exposição exposição extrema meninas é assim nós não vamos fingir aqui que nós não sabemos o que é nude qual é o propósito do nude eu não estou a dizer que devemos normalizar mas não é algo anormal o problema sobre os nudos começa quando nós todos queremos julgar porque todo mundo aqui é o perfeito ninguém aqui é perfeito e isso não é o pecado o pior pecado do mundo então vamos muito cuidado com o que nós falamos sobre esses assuntos antes eu era molenga da família de virar sacudidia até virar sacudida agora virei a bruta sei lá hoje entendo que a sociedade não se aceita e não sou eu que vou procurar que venham me aceitar estou aberta a opiniões sim 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 nós temos que aprender a diferenciar bom feedback de julgamento o julgamento é algo que mesmo que você mudar as pessoas sempre vão procurar algo errado para falar para point out o feedback é algo que você vai sentir que no teu coração sim isso é uma área da minha vida que posso melhorar por isso é que é super importante vocês se conhecerem para vocês depois não aceitarem coisas impostas nas vossas vidas só porque acham que é normal porque não é porque não é muito cuidado com o tipo de opiniões que vamos receber mudar só mesmo para mim podem falar o que quiser sim isso mesmo ter um homem me irrita bastante e ter um namorado não se diminuiu a boca sim sim não deve se diminuir por causa de um é o que nasci sozinha eu estou acabando com esses comentários vamos só viver cada macaco no seu galho sim vamos viver vamos nos conhecer vamos nos aceitar se tem algo que como atividade de ontem que nos falamos se tem algo que deves mudar tem que ser por ti não pelos comentários alheiros porque os comentários alheiros vão estar sempre aí porque as pessoas nunca estão satisfeitas com a tua felicidade as pessoas nunca estão satisfeitas por te ver feliz por te ver confiante porque a sociedade quer sempre oprimir a mulher que consegue se expressar a mulher que se ama então não vamos parar de nos descobrir de saber o que é que nos identifica de meter a roupa que nós gostamos de olhar por coisas necessárias que fazem parte da nossa vida simplesmente por opiniões alheias porque as opiniões vão estar sempre aí e as opiniões normalmente quando são negativas estão sempre aí vão sempre aparecer mais e mais e mais mesmo quando tu decidires mudar porque eles vão sempre te julgar mesmo quando te vejas mudar para algo melhor vão sempre te julgar é verdade ah my name is Luiz então meninas vamos fazer um resumo do tema de hoje porque nós acabamos de falar sobre outros assuntos muito importantes que tem muito a ver com a forma que nós nos vestimos com a forma que nós queremos que as pessoas nos identifiquem nos descrevam então é bom meter em mente que a sociedade africana por causa da nossa bagagem cultural por causa daquilo que nós já passamos no passado nunca vai ter a ideia que nós temos de nós mesmas cabe a nós procurar formas de normalizar aquilo que nós gostamos de ser única de ser diferente então lição de hoje a nossa roupa faz parte da nossa identidade visual se a tua identidade visual é a primeira coisa que as pessoas veem é a primeira coisa que tu vês quando olhas para o espelho é a primeira coisa que afeta o teu mood naquele dia então nós devemos saber qual é o tipo de roupa que nos deixa bem que descreve melhor a nossa como é que se diz? português que descreve melhor o nosso caráter que descreve melhor quem nós somos as nossas ideias então quando nós vamos olhar para o nosso closet vamos pensar sobre identidade nunca vamos mais olhar sim personalidade sim 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 vamos parar de olhar para roupas só como roupas vamos olhar vamos parar de olhar para roupas só no do tipo acho que vamos julgar por isso vamos esquecer um pouco o julgamento porque o julgamento nunca acaba principalmente tu quando começas a fazer aquilo que as pessoas querem que a sociedade quer nunca vai acabar o que literalmente afeta a forma como nós nos vemos porque tu vais pensar que estás sempre errada tu nunca estás bem vai afetar o nosso psicológico e principalmente quando tu já tens a tua ideia definida do que que te identifica do que que te deixa bem com base nos julgamentos tu vais começar a mudar isto e nunca vais te sentir bem satisfeita contigo mesma então vamos keep in mind as lições de hoje roupa não é só roupa nós temos o poder de usar a roupa para nos descrever para passar uma boa experiência para outra geração e eu é que sou a gostosa essa é a hashtag de hoje eu é que sou a gostosa quando nós fomos no grupo chat hoje no whatsapp todo mundo eu é que sou a gostosa quando partilharem essa live eu é que sou a gostosa porque nós estamos a fazer as coisas por nós nós estamos a fazer as coisas por nós estamos a fazer as coisas porque nós queremos ser vistas da forma mais positiva possível de acordo com a nossa definição de positividade vou ler aqui os comentários para depois deixar uma atividade que nós vamos refletir um pouco hoje todas juntas aqui foi um feedback que recebemos da produção ontem nós fomos oprimidos por muito tempo oprimidos por muito tempo sim ainda continuamos a ser e o mais triste é que hoje em dia nós estamos a ser oprimidos por nós mesmos que é a coisa mais triste vamos vestir o que transmite o que nós somos sim mais uma lição de hoje vamos bater palma para a família vamos a produção vai bater palma para a família espera vamos esperar um pouco a sociedade ainda está a sociedade ainda está sob mesa em pressão e mecanizada sim somos o que vestimos a nossa personalidade está tudo entreligado ao nosso estilo de verdade é o nosso estilo liberdade é tudo e a aceitação e o autoconhecimento sim tudo isso que foi escrito aqui resume o que? os dois lives o live de ontem e o live de hoje estou muito orgulhosa muito orgulhosa devido a opressão que vivemos como africanos ainda temos muito problema de nos aceitar porque quando te aceitas ninguém importa tanto quanto você é verdade vamos nos aceitar meninas porque é o que nós estamos aqui sempre a repetir a bater na mesma tecla aos olhos da geração passada aos olhos da nossa cultura nós nunca vamos ser perfeitas nunca vamos ser perfeitas mas tens que lembrar que estás a fazer por ti estás a fazer por ti então a ideia de perfeição tu tens que criar a tua própria ideia de perfeição não os outros porque quando fores com base naquilo que os outros idealizam tu vais começar a olhar pra ti de uma forma negativa não vais conseguir viver contigo mesma vais procurar imperfeições aonde não tem você que é gostosa você é perfeita amigas nós somos perfeitas porque nós somos únicas hum então vamos à atividade de hoje estão preparadas para a atividade de hoje então eu quero aqui perguntar eu estou não posso meter eu quero fazer uma pergunta qual é o processo tipo pensamento tem que processar qual é o processo de pensamento que vocês têm quando se preparam quando vocês estão a sair de casa estão a vestir o que é que vocês pensam estão a escolher a roupa só por escolher ou vocês quando se preparam estão a meter a roupa do tipo hoje eu quero me sentir bem comigo eu quero que as pessoas olhem pra mim e me descrevam dessa forma eu quero transbordar aquilo o meu sentimento de hoje então eu quero saber aí nos comentários vocês quando se preparam estão só a se preparar a vulvular como diz a minha avó do tipo só estou a meter porque roupa não tem nenhum significado ou vocês têm um processo de pensamento quando se preparam então vou deixar aqui a minha produção vou meter música a produção não escolhi a música vou meter música vou meter música e vocês vão respondendo aqui nos comentários quanto tempo? uns 3 minutos dá pra escrever né? sai rápido nos comentários nos comentários já estamos aqui a Miranda já está a escrever olá Miranda Miranda já está a escrever vamos esperar mais algumas respostas já está com nada já vou ver a música vamos enquanto isso eu vou procurar uma música vamos lá para as meninas que ainda estão a escrever vou recapitular quando vocês estão a vestir ah, está aqui vou recapitular na Rari quando vocês estão a vestir qual é o vosso processo de pensamento estão a escolher a roupa de acordo com o vosso mood porque vocês querem ser identificadas dessa forma porque vocês querem olhar para vocês mesmo e ficar tipo hoje mesmo eu estou a me sentir muito bem ou vocês estão só a escolher roupa sem nenhum tipo de pensamento né? por trás da vossa escolha humm ok eu vou ignorar aqui os comentários do Mobeste procuram uma vestida internet pagado pretty girl somos todas continuem aqui as respostas meninas que eu vou ler tudo e vamos conversar sobre isso essa música é muito importante porque ela literalmente descreve que ela sabe que ela é bonita ela é gostosa é que sou gostosa ok já passaram 3 minutos não? já não ainda não, né? mas já tem muito comentário aqui não deixem olha o nome da música é pretty girl ninguém pode vos odiar porque vocês são bonitas lição um minuto temos mais um minuto enviem as respostas se você olhar para mim ok, ok, ok vamos ler olha eu antes eu estava a pensar que sempre que chegasse uma hora era para cortar as lives só descobrimos ontem que já não fazem isso ok, vamos começar aqui a Miranda diz penso logo em conforto eu quero vestir alguma coisa que me deixe linda e confortável então quer dizer que tem um processo por trás isso já mostra que a Miranda não olha para a roupa só como roupa isso mostra que a Miranda tem um relacionamento com o closet dela muito saudável e que ela quando procura uma roupa procura uma roupa que lhe deixa bem com ela mesma sem pensar no como é que é environment no ambiente no ambiente sem pensar nas pessoas prepara-me de acordo com o meu mood muito bom porque foi um dos objetivos da aula de hoje porque nós queremos transmitir com a nossa roupa o nosso mood queremos transmitir com a nossa roupa aquilo que nos identifica e a forma como nós queremos que as pessoas nos descrevam procura uma coisa que me assente bem eu acho que isso é a mesma coisa que procurar uma coisa que te deixe confortável e bonita o que é muito muito bom depende dos dias existem dias em que há alguma regra outras not really então eu quero nos dias que não tens a regra vai só vestir por vestir ou vestir pelo menos uma peça que epa não estou a pensar mas me deixa bem eu acho que o mais importante é que mesmo porque as minhas irmãs sempre me dizem algo mesmo quando você está em casa é importante se preparar é importante para o teu psicológico é importante para o teu crescimento é importante para ti como mulher te sentires bem contigo mesma porque sim existem dias que nós não queremos nos preparar queremos mesmo ficar assim mas pelo menos nestes dias uma peça tem que ser uma peça de roupa tem que ser uma peça que tu gostas muito que tu vais meter e vais te sentir epa mesmo com preguiça mas bem contigo mesma porque é muito importante mesmo quando nós não temos nenhuma ocasião mesmo que não temos motivo fazermos isso para nos deixar para que nós tipo ficamos bem conosco mesmas né penso em uma roupa que vai me deixar super confortável ainda que todo mundo pare para me olhar muito palmas vamos esperar as palmas um pouco para já me ler muitas palmas o importante sempre é o que nós falamos ontem a nossa ideia de estilo perfeito tem que ser sempre algo confortável e bonito para ti e só para ti estou no trabalho se me demitirem demorou mais não vamos fazer Miranda não vamos fazer Miranda a live vai ficar gravada até amanhã mas só até amanhã e depois estará no YouTube então não vamos te fazer perder o emprego por causa disso eu me visto de acordo com o meu estado de espírito sempre muito importante muito importante por isso é que como eu mencionei aqui mesmo quando nós não estamos bem tentarmos nos preparar porque a forma como nós nos apresentamos tem muito impacto no nosso estado mental eu posso estar num dia mesmo bem triste da minha vida que eu não quero fazer nada assim que eu pego tomo banho e meto um rude eu já me sinto tipo já quero fazer alguma coisa está a ver? acho que é muito importante muito importante procura um bom vestido vamos ignorar o meu best gosto de estar simples bonito e muito confortável sim isso é uma ideia que nós é um dos temas não um dos temas mas é um dos sub temas que vamos falar amanhã quando nós falamos sobre os padrões sociais ser simples é ser bonito não tem nada nós não podemos pensar que só o que é elegante extravagante é que é bonito principalmente porque é o que a mídia e a sociedade nos diz então muito muito bem simples bonita e muito confortável pensem confortável conforto e representividade fim ok escolho sempre roupas para esconder o meu corpo na live de ontem nós falamos sobre isso se é o que te deixa bem o que te deixa confortável todas nós apoiamos mas se tu tens algumas roupas que tu queres usar e isso é que te impede vamos voltar para a atividade de ontem o que é que tu estás a fazer para mudar isso estás a fazer por ti ou pelas pessoas é muito importante se estás a fazer se estás a tomar essa decisão de esconder o teu corpo porque te deixa bem e mesmo assim te deixas confiante nós todas apoiamos porque tu estás bem e estás confiante contigo mesmo mas se for uma situação em que tu queres mudar alguma coisa e podes mudar alguma coisa tira um tempo para refletir vamos pensar o que é que tu estás a fazer para chegar à tua meta e se estás a fazer por ti se eu sair de casa com tudo em cima nada vai me deixar abaixo eu sempre eu sempre eu se for fazer prova bonita a prova já me correu bem tipo não tem como a prova me correu mal porque eu estou bem comigo mesma geralmente procuro a roupa que me deixa confortável conforto meninas vamos sempre lembrar conforto conforto é muito importante porque nós não queremos chegar na festa e não conseguir sentar não queremos chegar no sítio e não conseguir comer a picanha não queremos chegar no sítio e olhar mal a outra mulher que está confortável então conforto é muito importante normalmente talvez meio inconscientemente visto com base no meu mood muitas vezes por causa da unha preparo a roupa antes de dormir e se quando acordar eu não estiver no mood uso outras peças eu sempre eu sempre e eu acho isso muito muito importante porque o meu mood de ontem não o meu mood de hoje e se eu pegar e transmitir isso tipo se eu usar a roupa que já preparei ontem e ontem eu estava triste as outras já não vão me correr bem porque aquela roupa vai ser a reflexão daquilo que eu estava a sentir ontem e não necessariamente como eu estou a me sentir hoje tem dias que você escolhe mesmo a dizer hoje quero mesmo pipocar e outro dia você só puxa aquele vestido da frente isso é verdade isso é verdade mas eu acho muito importante quando nós não estamos a nos sentir bem usar a nossa roupa para ajudar isto visto ao mesmo se preparam mesmo só para ficar em casa vocês vão notar que mesmo quando vocês não estão bem se vocês se prepararem para ficar em casa o teu dia vai mudar eu já meti aqui o título acho que já meti já meti estava ouvindo essa música hoje a minha caminhão de casa period estamos conectadas eu escolho as roupas de acordo com o meu humor disposição tem dias que as pessoas me perguntam se estou porque eu não estava disposta ah ok 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 faz sentido já penso que eu não estava consegui ler mas isso é super normal é super normal e eu acho que o mais importante é mesmo nos dias que nós não estamos bem usamos roupas que nos identificam porque tu podes tipo eu tenho os meus hoodies de saída e hoodies para ficar em casa quando eu não estou bem quando eu não quero sair de nada o mais importante é que por mais que nós nos tipo não estávamos no mood de tipo nos preparar a roupa que nós vamos usar vai nos deixar pelo menos um pouco confiante porque é muito importante mas em casa tu tens que estar bem sim mesmo em casa tu tens que estar bem sim vocês não estão como eu me sinto chique de pijama até o teu pijama tem que te representar é não sinto bem quando ponho perfume em casa eu sempre que tomo bem eu meto perfume porque é aquilo tu estás a fazer por ti porque tu queres mesmo tipo fazer assim e falar eu chego muito bem não precisa de outra pessoa para a gente dizer olha Luísa você cheira bem tu própria sabes menos é mais simplicidade é tudo e não deixem que as pessoas definam por vocês o que é bonito ou o que não é porque porque beleza é relativo beleza é relativo também acho que isso é importante ir na universidade de bem contigo mesmo comigo mesma preste mais atenção na aula e acho que se eu não estiver bem comigo mesmo aí não preste atenção quem vestiu bem já já não vai mesmo prestar atenção porque quando não estou bem é que eu já andei para a universidade já está a fazer sol já não vesti bem não vou aprender nada por isso que é muito importante muito importante em várias ocasiões em todas as ocasiões da tua vida estás em casa não estás estares bem contigo mesmo a te vestir e te preparares porque mesmo em casa quando a tua mente gritar você está bem contigo estás na paz estás na paz nos dias em que trabalhei em casa visto mesmo como se fosse sair percebi que o humor realmente muda quando estou com o pijama mais confortável fico bem lazy é verdade por isso é que muita gente não estava a conseguir cope como é que se diz cope como é que a gente estava a conseguir lidar com a escola online porque eu notei que as aulas mais produtivas que eu tive foram as aulas que eu decidi levantar e sair da cama tomar banho sentar mesmo tipo estou aí na universidade os dias em que eu assisti só aula na cama eu não aprendi nada a cama representa mesmo o cabelo muito mais que a roupa isso é super normal porque o nosso cabelo não tem só a ver com a identidade visual mas com a nossa identidade o todo com a nossa identidade racial com a nossa cultura o nosso cabelo é só muito mais daquilo que as pessoas veem porque tem uma história toda por trás mas a nossa roupa é a parte que tu escolhes porque nós não escolhemos o cabelo não escolhemos abraçar o cabelo que Deus nos deu abraçar a nossa cultura mas a roupa é a forma como tu queres ser identificada porque tu quando usas a roupa como identidade já não estás a te meter na categoria de mulher negra e crespa tu és só tu tu és uma mulher negra crespa que veste dessa forma se isso faz sentido digam se entenderam o que eu disse ah olhar para dentro é muito importante não esperem provocações dos outros sim 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 é muito importante olhar para nós porque é o que nós falamos ontem sobre o autoconhecimento é muito importante nós temos uma boa relação connosco porque tudo vai refletir a nossa roupa o nosso estilo vai ser sempre uma reflexão da nossa relação que nós temos connosco a roupa é bem que dá e há roupa roupa faz parte da nossa terapia faz sim epa estamos a chegar ao final basicamente chegamos ao final não entendeste ok vou explicar a roupa a forma como nós usamos a nossa roupa é a nossa escolha de como nós queremos ser descrevidas o nosso cabelo não foi nossa escolha mas faz parte da tua identidade por isso é que tu te identificas mais com teu cabelo do que roupa porque tu precisas de um processo de tipo eu quero usar a roupa dessa forma para que as pessoas me vejam dessa forma para que eu me sinta dessa forma já o teu cabelo tem uma bagagem histórica tem uma bagagem cultural tem uma bagagem que tem a ver com a tua raça o teu cabelo tu põe num grupo muito grande que é o grupo de toda mulher africana de toda mulher com cabelo crespo toda mulher negra mas o teu estilo e a tua roupa te identificam de uma forma só tua porque nós duas podemos ser negras podemos ter o cabelo crespo mas tu veste da forma X e eu veste da forma X então a nossa identidade consoante a roupa e quando as pessoas forem nos descrever já não vai ser a mesma porque pensa se as pessoas tiverem que nos descrever vão falar oh a fulana com cabelo crespo quantas fulanas nós somos com cabelo crespo e negras mas a tua identidade é a parte a tua identidade visual com relação a tua roupa é a parte que tu tiras para te descrever para usares a tua vantagem para te separares daquele grupo que sim faz muito sentido para ti para a tua identidade mas algo que é mais teu cheguei agora afinal estamos já chegando já começamos às 20 como assim afinal estou pronta para mais uma hora nós vamos ter mais uma hora amanhã ou mais né e amanhã é o último dia vamos falar sobre a relação da nossa roupa nosso estilo com os padrões sociais que nós já falamos aqui um pouco hoje e também ontem que acho que tudo vai sempre nos levar a falar sobre padrões sociais mas amanhã tem uma surpresa então amanhã o live se calhar será mais longo e terá uma surpresa não percam o live da manhã e partilhem o live de hoje com a hashtag eu é que sou gostosa vamos guardar a live de hoje a live de amanhã já não estará no feed porque eu vou usar todas essas lives para postar no canal do youtube e também porque as pessoas não estavam a aparecer assim tipo para participar simplesmente porque já estava aí e também vocês vão entender um pouco por causa da novidade de amanhã então essa live ficará guardada mas assim que eu gravar essa live a live de amanhã já não estará lá no feed porque brevemente estará no youtube com direito a tradução em inglês você vê que vai demorar muito porque tradução não é fácil mas já então vamos partilhar durante essas 24 horas porque eu acabo por apagar sempre as lives anteriores quando acabar a outra então vamos partilhar como é que a produção amanhã vai estar ocupada duas levas no mesmo dia a tua live é que horas? não mas vamos ver se eu vou conseguir mudar não sei não mas vamos ver quem quiser saber tudo sobre a live de amanhã vai ter que ir no link na descrição para entrar no whatsapp no grupo do whatsapp todo mundo que está aqui que está no grupo do whatsapp tem sempre novidade sabe de tudo que está acontecendo vocês que só esperam no IGTV não sabem nós que temos grandes conversas lá no whatsapp temos conversas então meninas eu espero que hoje eu espero que desde ontem nós estamos sempre a aprender alguma coisa mas eu espero que hoje vocês aprendam a olhar para as nossas roupas não só como roupas aprendam a escolher usar a vossa roupa para vos identificar e vos descrever sempre descrever a vossa personalidade os vossos princípios e o quão confiante vocês são então a live ficará guardada como sempre a live de amanhã já estou a vos avisar não vai estar de ontem já não vai estar lá então vamos partilhar a live de hoje até amanhã quando nós acabamos a live de amanhã não esqueçam da hashtag estamos no momento de pose agora eu vou meter as poses para vocês tirarem os swishits eu amei os swishits que vocês postaram ontem e viram que hoje tipo eu estou mais Luiza por causa do Rudy então se eu começar a fazer poses aqui e ninguém tirar se mim então eu vou ficar muito triste vou chorar lá no grupo do whatsapp mais outra mais outra tá tiraram alguém me disse só eu muito obrigada muito obrigada tiraram já tiraram as fotos eu faço mais uma cara ai muito obrigada muito obrigada muito obrigada meninas hoje a nossa reflexão e a nossa atividade foi feita aqui principalmente e foi muito ajudou muito porque partilhamos todas as ideias e vimos que nós todas tipo de alguma forma pensamos da mesma forma e é mais fácil também para quando nós irmos lá no whatsapp conseguirmos ter uma conversa mais aberta e uma conversa que nós podemos tipo nos relacionar uma com a outra e é isso eu espero que vocês tenham gostado quem não está no grupo do whatsapp vai já lá porque amanhã é o último dia para vocês entrarem e só vão saber da novidade se tiverem no grupo do whatsapp o grupo do whatsapp tens acesso se fores no link que está na minha bio que é o último quadrado que está no link que diz conheça o teu estilo vais meter o teu email e vai pedir para entrar no no coisa no grupo se não conseguires encontrar envia uma DM que eu vou te enviar um vídeo tem um vídeo no meu feed que explica detalhadamente como é que podes fazer parte do whatsapp do grupo do whatsapp então é isso meninas e rapazes que aparecerão hoje muito obrigada pela participação pela conversa espero que nós tenhamos aprendido alguma coisa umas com as outras e eu vejo-vos amanhã comecei a despedir oh sim muito obrigada love you sou muito tua fã by the way mas beijo meninas eu vejo-vos amanhã não esqueçam amanhã tem encontro tem encontro é para aparecerem todas que amanhã será a última live e tem novidade beijo